Pedido, né, a laulha que se conferência em prensa neve realiza e resta o café fomento dele, sábado, fim, semana, né. Portavoz bendito de Jesus Piedade-Hattete, tu ir estatuto, partido, nen, e artigo, nen, nulo resinen, a linha IDA, neve-Hattete-en-Katak, encontro o membro Comissão Política Nacional, a realiza cada fulanen dela IDA. Tamba, né, o subaliderança partido, ato a laulha encontro, alargada o membro CPN, nen, onde preparava a eleição Câmara Municipal, no eleição parlamentar, e atinam rio-rua, no nulo resinen, a lua. Ami, membro Comissão Política Nacional, CPN, Partido Frente Mudança, o subaliderança nacional, ato a laulha encontro, alargada o membro CPN-Roto. Baseaba estatuto partido, artigo, nen, nulo resinen, a linha 1, neve-Hattete-en-Katak, encontro CPN, cada fulanen. Rua, ami, membro CPN russo, ato a reorganizar, fale, estrutura partido, o sinível município internacional, onde preparava a eleição Câmara Municipal 2025, no eleição parlamentar, e atinam rio-rua, no nulo resinen, tolo. E a eleição parlamentar, tinam coto, rio-rua, no nulo resinen, tolo, Frente Mudança, la participa, tamba, moço, versão camarada, Eusíduo de Jesus, o versão camarada, Ricardo Carlos Neu, apresenta, lista, rua, ije, tribunal, recurso. Hatt, baseaba, carta, notificação, ije, a loronsa nulo resinen, fulansivi, tinam rio-rua, rua nulo resinen, hatt, ami, exizi, parte, rua, ato declara, Miami, estrutura partido, frente, mudança, sobre carta, refere. Codinune, ami, bela, atene, semak manan, no semak lacon. Lima, ami, exigenci, hirac, ne, ma, partirua, la considera, ami, membro, sepene, tomak, se fote, medida, selu, tuir, estatuto, partido, frente, mudança. Baseaba, conferência, ne, tamba, ami, conferência, o, lorongóin, conferência, badal, tolona. E, camarada, engenheiro Ricardo Cardoso Neulásic, nihanza, presidente, partido, mas, niha, matantomak, la haré, kalalé, estatuto, partido. Tamba, ihamin, estatuto, partido, hatene, momos, katak, reunião, CPP, comissão política permanente, cada fulanida. No membro, cpene, cada fulanen. Maibé, hahalo, kidané, cadutrine, idané, camarada Ricardo, engenheiro Cardoso Neu, la haro, tuir. Tamba, ihamin, amicijijina, fatem. Iham, amicijijim, mosbania, senia, 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 catecnia, ema, nacionalismo, patriotismo, diakliu, convocala, la istru, nihan, homembro, cpene, para, rodifote, medida, sida, para futuro, partido, frente, mudança, nihané. Bele, tuir, eleição, câmara municipal, iha 2025, no, eleição parlamentar, iha 2028. Viva, frente, mudança. Viva. Viva, povo, timor, lor, sai. Viva. A luta. Continua. Obrigado. No nemos, membro, cpene, sira, niha, exigência, maca, ato, encontro, alargada, cada fulamem, dala, ida, no neba, futuro, partido, refere, la roceso, rodea, sur, eleição, câmara municipal, no, eleição, parlamentar. E aí, que, Ч team, Obrigado.